Que assim seja, meu senhor. Eu vou castigá-lo e dá-lhe liberdade. Este homem não tem crime nenhum. Só está louco. Paixão de Cristo. De 12 a 19 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco. É a TV Replay levando até você, direto do maior teatro ao ar livre do mundo, a encenação da Paixão de Cristo 2014, aqui direto de Nova Jerusalém. Para você, TV Replay, o que é bom se repete. Governador, há 45 anos, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém sendo projetada em todo Pernambuco para o mundo. O governo, o estado, o que ganha com isso? Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com o governador do estado, participando da primeira encenação de 2014. Parabenizar a todos que fazem Nova Jerusalém, a Robinho, toda a sua equipe, e dizer que esse espetáculo aqui engrandece não só a Fazenda Nova, não só a Pernambuco, mas o Brasil inteiro. Eu acho que é uma das maiores encenações do mundo, na Paixão de Cristo. E a Nova Jerusalém, através de Plínio Pacheco, toda a família, significa um marco na nossa cultura, um marco importante no nosso turismo, e, acima de tudo, o bem receber do povo pernambucano. Tudo isso é a síntese de Nova Jerusalém, aqui, em vez do amado de Deus, em Pernambuco. Que assim seja, meu senhor. Eu vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Este homem não tem crime nenhum, só está louco. O Amado de Cristo, de 12 a 19 de abril, em Nova Jerusalém, Pernambuco.